Fala aí pessoal, isso aqui é a Anabolic Mass 28.500 da Profit Laboratórios. Ela é um hipercalórico, uma massa hipercalórica, rico em proteína e carboidrato. Ideal para quem quer crescer a massa magra ou até mesmo ajuda você a substituir algumas refeições do seu dia, já que ela é bem completa, rica em vitaminas, em minerais, além de ter uma boa quantidade de proteína e carboidrato por dose. E o sabor é incrível, eu nunca tinha experimentado essa daqui, é a primeira vez que eu compro dessa marca, a massa eu compro daquela Vitthor, e agora eu experimentei essa daqui, eu adorei, essa é a primeira sabor que eu experimentei da Anabolic Mass, essa aqui é baunilha, e eu estou me surpreendendo aqui com o sabor dela, tem quatro sabores, são quatro sabores que tem nessa, eu comprei três sabores, eu comprei morango, milho verde e baunilha, que é essa ordem mesmo, comprei essas daqui, essa aqui que eu estou utilizando agora, é a baunilha, quando eu for abrir as outras, eu faço um vídeo também, para falar do sabor, e essa daqui, baunilha, realmente é muito gostosa, dilui muito bem na água, não fica aglomerado né, na consistência, fica, dilui muito bem, e, poxa, é isso, eu vou mostrar para vocês como eu faço, né, ó, se você fizer só com água, a massa, ó, tá aqui, coloca aqui, aqui tem duas tabelas nutricionais, aqui tem a com leite e com água, vou falar da com água que é a que eu utilizo, né, para fazer esse daqui, eu utilizo cinco scoops de 30 gramas em 300 ml de água, e nessa combinação vai dar 580 calorias, 125 gramas de carboidrato, 20 gramas de proteína, não tem gordura nenhuma, vai dar também 0,9 gramas de fibra alimentar e somente 36 miligramas de sódio, é bem pouco. Agora, se você quiser fazer a mesma quantidade, que é 150 gramas, no leite, você vai encontrar 808 calorias, 143 gramas de carboidrato, 32 gramas de proteína, 12 gramas de gordura, 7,8 gramas de gordura saturada e 0 gramas de gordura trans. Vai continuar com 0,9 gramas de fibra alimentar e 296 miligramas de sódio. Esse leite aqui é utilizado o leite integral, tá, e é 400 ml de leite, não 300, 400 ml de leite. Agora, as vitaminas, tem um monte aqui, olha só, tem uma penca aqui, tem vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, vitamina C, vitamina D, E, aí tem vitamina, tem biotina, cálcio, cromo, ferro, fósforo, iodo, magnésio, manganês, molibdênio, selênio, zinco e potássio. Bem completo essa massa aqui, tá, o sabor eu gostei, vem com a embalagem Zitek, né, que é fácil de você armazenar, não precisa daquelas, colocar em outro pote, em outro recipiente, ele vem, ah, numa outra embalagem básica aqui, ó, que você tem que abrir, tá, e é muito fácil de fazer, de preparar. A embalagem, essa daqui, é de 3 quilos, 3 quilos é bastante coisa, e 3, 3 dessa daqui, que eu comprei na internet, vai dar aí em torno de 100 reais, tá, 100, 150 reais, tá nessa faixa. Então vamos lá, então dá mais ou menos 33 reais a 40 reais, a 50 reais cada um. Ó, vou preparar aqui, vou colocar, ó, bom, primeiro, é a água aqui que eu pus, ó, legal, é a água, normal. Vou colocar aqui, ó, 300 ml. Vou preparar aqui. Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Então aqui tem cinco, encheu bastante, mas dilui muito bem isso aqui. Então vou fechar, tá. Beleza, fechado. Beleza, fechado. Olha como diluiu bem. Olha como diluiu bem. Ó, foco vazio. Excepcional o sabor disso aqui. Ó, vai muito a pena, viu? Então essa aqui é a Anabolic Mess, da Profit Laboratórios. Esse aqui é o sabor baunilha. Embalagem de 3kg. Embalagem de 3kg, é indescritível o sabor, é só comprando aí pra ver. Das massas que eu tomei já, essa aqui é a melhor, de sabor, assim. Beleza, se não é a melhor, é uma das melhores. Sobrou alguma dúvida ou tem algum item pra sugerir, pra nós podermos analisar? Deixa um comentário embaixo do vídeo aí. E também deixa um comentário sobre o produto que você acabou de assistir. Se você tiver interesse também, tem muitos vídeos bacanas aqui no canal. Dá uma olhada aí. Se inscreve e dá um like. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima.